Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A armadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mave é cumeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mave é cumeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada É nada Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que só nasce também depois de um tempo Eu sei que só nasce também depois de um tempo Eu sei que só nasce também depois de um tempo de cantar Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi choro, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Pra sempre Amém Teu poder, teu poder Amém Seja bem incendiar Meu coração é o teu altar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração, o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorre Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te falar Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Deus mandou te falar Ao meio dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores De gratos louvores Transborda o meu coração Minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar Com todo o meu amor Eu te louvores Eu te louvarei Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus Com o meu viver Cantarei Contarei As tuas obras Pois por tuas mãos Foram criados Do céu e mar Do céu e mar E todo o céu Que neles Se eu te louvarei Se eu te louvarei Com o meu amor E me deslizam Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que nele só Toda a terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Toda a terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Com cântico de júbilo Amém. 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 Vem como em pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em pentecostes e enche-me de novo, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Amém. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem. Vem como em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou A partir de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Minha audiência ele já marcou Minha audiência ele já marcou Amém. Deus conhece a minha história, sabe tudo o que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz, Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu, e hoje eu tenho mais de mil motivos, pra adorar a Deus. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em mim, foi quando meu Jesus tocou em minha vida, e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Não dói mais, não. Não dói mais, não. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz, Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver, tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu, e hoje eu tenho mais de mil motivos, pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz, Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver, tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu, e hoje eu tenho mais de mil motivos, pra adorar a Deus. Me fez viver, tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu. Me fez viver, tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu. Me fez viver, tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu. Me fez viver, tudo que eu perdi, o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar, aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar, aconchegado ao teu coração, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro a famos aplausos não podem me comprar. Existe um lugar, aconchegado ao teu coração, em tua presença. Existe um lugar, eu quero esses coisas. Existe um lugar, tudo que eu perdi, o que eu perdi, o Senhor devolveu, e me faz em tua presença. Senhor, vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a Ti Em Tua presença, Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença, Tua presença Existe um lugar onde orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Tua presença, Senhor Descansar em Teus braços de amor Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Como aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que sou o Teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me engue para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço Sua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Deus Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita-me 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 Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava, eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em mim Foi quando meu Jesus tocou em minha vida Tudo que me fez viver Tudo que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus 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 Consolador 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 Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Postiz minha força pra seguir Quando meu coração calou Postiz em desespero O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que cobrem o rosto Ante a ti E como serafins Escondo o rosto Pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz E tua presença O meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer A minha glória é fazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu quero te e ver É meu abrigo A minha glória é fazer A minha glória é fazer Eu quero te dar Eu quero te dar E eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Se inscreva no canal. 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 Tua presença. 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 me esconde só teus olhos me veem debaixo de tuas asas é meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor não aceite sua derrota não se desespere espera no Senhor, não larga sua cruz, a última palavra ela não vem do médico nem do advogado ela vem de Jesus a última palavra ela não vem do médico nem do advogado ela vem de Jesus você olha no relógio vem passando os olhos você olha, você diz meu Deus, quanta demora meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória até os seus amigos viram sua prova disseram não vai ver se for nem se enganou Deus promete não esquece que Ele é fiel tome posse do milagre a vitória chegou a vitória chegou a vitória chegou Deus entrou na sua vida a história mudou chegou 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 o tempo de cantar não te chorar passou chegou 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 a prosperidade o deserto acabou chegou chegou Deus entrou com a providência a vitória chegou não aceite sua derrota não se desespere espera no Senhor não largue a sua cruz a última palavra ela não vem do médico nem do advogado ela vem de Jesus a última palavra ela não vem do médico nem do advogado ela vem de Jesus você olha no relógio vê passando as horas você olha você diz meu Deus quanta remora meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória até os seus amigos viram sua prova disseram não vai vencer porém se enganou Deus promete não esquece que ele é fiel tome posse do milagre a vitória chegou a vitória chegou a vitória chegou Deus entrou na sua vida a história mudou chegou 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 o tempo de cantar onde chorar passou o tempo de chorar passou chegou 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 a prosperidade o deserto acabou chegou chegou Deus entrou com providência a vitória chegou a vitória chegou a vitória chegou Deus entrou na sua vida a história mudou chegou 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 o tempo de cantar onde chorar passou chegou 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 a prosperidade o deserto acabou chegou chegou Deus entrou com providência a vitória chegou 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 Mestre eu preciso de um milagre transforma minha vida meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer aquilo que sou o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre você muda minha história muda minha história ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita-me Mestre eu preciso eu preciso de um milagre que aquela pedra que aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu mas se não há outro que possa fazer aquilo que sou o teu nome tem todo o poder eu preciso de um milagre eu preciso tanto de um milagre me chama para fora me chama para fora necessita-me uma história uma história de poder remove a minha pedra me chama pelo nome remove a minha história ressuscita os meus sonhos transforma minha vida e aí